Com a impossibilidade de Costa e Silva continuar na presidência devido a motivos de saúde, o alto comando militar indicou o general Emílio Garrastazu Médici para sucedê-lo. Seu nome foi confirmado pelo Congresso e o novo presidente iniciou seu mandato em 30 de outubro de 1969. Médici era um fiel representante da linha dura, tanto é que o período de seu governo ficou conhecido como Anos de Chumbo, devido à forte repressão do Estado sobre a sociedade civil e a forte censura aos meios de comunicação. Com o crescimento das guerrilhas entre 1968 e 1969, o governo de Médici criou um sistema repressivo ainda mais forte para combater os subversivos que estavam pegando em armas. A primeira experiência nesse sentido foi a Operação Bandeirante, a OBAM, que era financiada por empresários nacionais e internacionais e tinha o objetivo de garantir a segurança nacional a partir do controle das informações e da repressão aos opositores do regime militar. Em 1970, a OBAM foi dividida em dois órgãos ligados diretamente ao Exército. O destacamento de operações e de informações, o DOI, responsável pelas ações práticas de busca, apreensão e interrogatório de suspeitos, e o Centro de Operações de Defesa Interna, o CODE, cujas funções abrangem a análise de informações, a coordenação dos diversos órgãos militares e o planejamento estratégico do combate aos grupos de oposição. Embora fossem dois órgãos distintos, eram frequentemente associados na sigla DOI-CODE. Os agentes desses órgãos utilizavam amplamente torturas físicas, morais e psicológicas para obter confissões dos presos políticos. Além do DOI-CODE, o governo contava com o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que era um órgão de vigilância e controle criado em 1964, e com o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, criado em 1924, com o objetivo de prevenir e combater crimes de ordem política e social que colocassem em risco a segurança do Estado. Com as medidas repressivas adotadas por Médici, os grupos de guerrilhas que enfrentavam regime militar praticamente desapareceram. Os três focos de guerrilha, localizados na Serra do Caparol, em Minas Gerais, no Vale do Ribeira, em São Paulo e em Araguaia, na fronteira entre Pará, Maranhão e o atual Tocantins, foram combatidos, havendo prisão e morte de vários guerrilheiros. Dentre os guerrilheiros mortos estavam os dois líderes de famosas guerrilhas. O ex-deputado comunista Carlos Marighella, da Ação Libertadora Nacional, e o ex-capitão do Exército Carlos Lamarca, da vanguarda popular revolucionária. Na área econômica, foi implantado o Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND, que foi idealizado pelo ministro da Fazenda, Delfim Neto. O PND tinha como principais metas manter os baixos índices inflacionários e promover um rápido desenvolvimento da economia. Foi durante o governo de Médici que ocorreu o chamado Milagre Econômico Brasileiro, no qual a taxa de crescimento do PIB saltou de 9,5% ao ano, em 1969, para 14% ao ano, em 1973, e a inflação passou de 19,3% em 1969, para 15,6% em 1973. O início do milagre econômico está na criação, ainda na gestão do presidente Castelo Branco, do Programa de Ação Econômica do Governo, o PAEG, o qual cortou gastos públicos, fez uma abertura ao capital exterior e promoveu uma abrangente reforma fiscal, financeira e tributária. Essas medidas ajudaram a diminuir a inflação e elevar a arrecadação pública, seja por impostos ou investimentos. Entretanto, o PAEG também promoveu a contenção dos salários dos trabalhadores, isto é, os salários não acompanhavam o aumento da inflação. Dessa forma, podemos dizer que os principais fatores que favoreceram o milagre econômico foram um forte incentivo à entrada de capitais e investimentos estrangeiros no país e os constantes empréstimos feitos no exterior pelo Brasil, especialmente junto ao Fundo Monetário Internacional. O capital estrangeiro que chegava ao Brasil era distribuído para as empresas privadas brasileiras, para as empresas privadas estrangeiras, as multinacionais e para as empresas estatais. As empresas privadas brasileiras focaram-se na produção têxtil e de processamento de alimentos, ou seja, de bens de consumo não duráveis. As empresas multinacionais eram voltadas para a indústria de eletrodomésticos, de máquinas e automobilística, ou seja, de bens de consumo duráveis. As empresas estatais voltaram-se para os setores ligados à segurança nacional, envolvendo indústria pesada, geração de energia, telecomunicações e indústria bélica. O milagre econômico aconteceu às custas das classes mais baixas, pois favoreceu principalmente aos empresários e à classe média. Ou seja, o crescimento econômico favoreceu a concentração de riqueza na mão de poucos e, consequentemente, aumentou a desigualdade social. O crescimento econômico também não foi acompanhado por uma melhora nos indicadores sociais. Dessa forma, o Brasil teve um forte desenvolvimento industrial, mas apresentou baixos índices na saúde, educação e habitação. A economia ia bem, mas o povo estava mal. O governo brasileiro tratou de explorar positivamente os bons resultados da economia, lançando campanhas para fixar a imagem do Brasil como uma grande potência econômica. Nesse sentido, foram criados eslogans ufanistas como Esse é um país que vai pra frente. Ninguém segura este país. Pra frente Brasil. Brasil, ame-o ou deixe-o. O auge da campanha publicitária oficial foi atingido quando a Seleção Brasileira de Futebol ganhou tricampeonato na Copa do Mundo de 1970, disputada no México. O regime apropriou-se dessa conquista como representação do sucesso nacional, como se fosse a prova da eficácia do regime militar. Durante o milagre econômico, foram construídas obras faraônicas para simbolizar a grandiosidade nacional. Algumas dessas obras foram a usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, a ponte Rio-Niterói e a rodovia transamazônica. Essas obras eram chamadas de faraônicas em virtude do tamanho e dos custos exorbitantes. O milagre econômico durou pouco tempo. A partir de 1973, quando teve início a primeira crise do petróleo, que provocou um alta nos preços desse produto, a economia mundial desestabilizou-se e a brasileira sofreu um grande impacto, pois dependia fortemente do capital externo, ficando, portanto, refém das instabilidades internacionais. Dessa forma, a inflação começou a subir e a dívida externa brasileira elevou-se em grandes proporções. Em 15 de janeiro de 1974, foram realizadas eleições indiretas para a escolha do sucessor de Médici. Desta vez, o presidente seria escolhido por um colégio eleitoral, que seria composto por membros do Congresso e delegados das Assembleias Legislativas dos Estados, assim como determinava a Emenda Nº 1 da Constituição de 1967. O general Ernesto Geisel, da ala castelista, foi indicado pelo alto comando militar para suceder Médici. No entanto, pela primeira vez, havia um concorrente indicado pelo MDB, que era Ulisses Guimarães, o qual disputou simbolicamente a eleição, pois sabia que não teria como vencer, mas mesmo assim saiu em campanha, denunciando as eleições indiretas e a farsa do processo eleitoral, o estado de repressão, a falta de liberdade e o modelo econômico concentrador de renda. O resultado das eleições não causou nenhuma surpresa. Geisel foi eleito pelo colégio eleitoral e assumiu o poder em 15 de março de 1974.